Oi gente, eu sou a Laís do Apecap da Sorte, hoje eu tô aqui com o Josias, o ganhador do T-Cross 0km do Sabadão da Sorte. Josias, como você conheceu o Apecap da Sorte? Eu conheci através de um colega meu, né, comecei a comprar, comprar e hoje tô aqui com o ganhador. O aplicativo é bem fácil de mexer, eu gosto de usar bastante o Pix, né, que vai na hora também. É, eu achei legal, eu gosto de misturar os balãozinhos, né, que você já fica tenso dali, né. No Histório da Sorte, o que você ganhou por lá? Eu já ganhei 3 cupons e 50 reais. Então é um cara de sorte, ganhou no Sabadão, ganhou no Histório da Sorte, agora falta o Dia da Sorte. Agora falta o Dia da Sorte. Produção, manda a chave do carrão dele, T-Cross 0km é seu, parabéns. Você pode também ganhar no Apecap da Sorte, basta baixar o aplicativo e a cada 10 reais em compras por lá, você concorre a muitos prêmios na hora, no dia e na semana. É Sorte, é a Apecap. É Sorte, é a Apecap.